Cães com os cães Cães com os cães Cães com os cães As mariposas quando chega ao fim Fica dando bordo em bordo da lâmpida pra se esquentar Ela esloda, roda, roda, depois se senta Em cima do prato da lâmpida pra descansar Eu sou a lâmpida e as mulheres é as mariposas Que fica dando bordo em bordo da de mim Todas as noites só pra me beijar Galãs, cuscãs, 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 cuscãs Galãs, cuscãs, 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 cuscãs Colas cuscãs, 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 cuscãs Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dá Um homem de moral não fica no chão Nem quer que mulher lhe venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Um homem de moral não fica no chão Nem quer que mulher lhe venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima